Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Falco e Stanislaw, o pior aníquido global. Lula a morrer! Lula a morrer! MIBR de CT vai tentando segurar a entrada da EG, Henrique, como que essa bala pegou, mano? A bala fez a curva ali de trás do pop e aí tá lá. Os caras também não tem muita granada não, né? Mas, porra, 43 segundos, olha o pezinho aí, ó. MIBR usando bem os recursos, hein, cara? Não tem muita granada, vai fazendo nenhuma jogada diferenciada. Olha só o Jorge Tirador, já foi, meu amigo. Tentou ali a bala, o Palmalone tirou metade da vida do BRN, agora vai a entrada. Vai vir, vai vir ou não vai? 20 segundos, os caras tão rotacionando bem, meu amigo. Vai ser aí no... Deus nos dá curva, flashbang pra cima. Entrada da EG, atentou na bala cruzada ali, o MIBR, Turtle, QuanQ, Stanislaw consegue a vingança, C4 indo pro chão. Meu Deus, o plant vai acontecendo! E o Valgo traz duas de Galil. Era um 3x3 que vira um 3x1, é só o Exit no clunt, será que hoje tem, cara? Tem defuso ali, hein? Tem defuso ali, mas o Palmalone tá de olho. O Exit tá pulando e o Palmalone tá de olho e tá lá o primeiro... O resto, infelizmente, não tá tendo, né? É sempre difícil, o Imperial ganhou da call no sufoco lá no RMR passado. Olha o Turtle e o Insane, hein? Boa jogadinha aqui, velho. MIBR... Tome no sapão e aí a call é subir ar, né, dos caras. Vão tentar entrar no bombsite, vão ter já dois jogadores ali, aparentemente. BRNZan meteu o louco, velho. Tá queimando o bicho, tá pegando fogo! Tá pegando fogo, tá pegando bala na testa dos adversários também. É só Stanislaw num 3x1. Olha aí a inteligência, a sagacidade dele, hein? Tem costinha, hein, Stanislaw? Tem costinha, não queria te avisar não, tá? Mas tem costinha, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um de vida. Nossa, graças a Deus, cara. Tá aí o terceiro do MIBR, velho. Ficou com um de vida o cara, mano. Olha o Fabri Show aí. Zero barra Atomic? Existe um mundo que ele tá certo, ou não? Sempre existe, aí, cara. Ô Rodox aí, só para o Rodox. Como é que você tá, meu mano? 4x4 aqui! Entrada para o MIBR tá bem, hein? Põe na tela do Henrique, cara. Põe na tela do Henrique. Põe na tela do Henrique. Tela do Henrique, câmera minha. Quero a tela do Henrique, câmera minha. Tela do Henrique, cara. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então, entre agora no Skins Monkey. Logo com o seu estilo, utilizando o link da descrição. E clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins, que já enjoou, em skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus, utilizando o cupom ARTS para suas trades, e dar uma moral para o canal, né? Agora não perde tempo. Bora formar suas skins novas, para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro, vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Vamos juntos, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Qual? O quinto? O quinto? O quinto é... Atomic. Conhece? Nossa. Essa briga era boa pra nós, hein? Essa briga aí era boa pra nós. Com todo o respeito do mundo, quem é? Atomic? Tá banido. Tá banido. Vai dar ruim aqui. Mais um round, cara. Olha o Valco, mano. Olha a posição desse maluco, cara. A gente nem sonha com esse... Mano, a gente não tem a menor ideia que esse cara passou, e o BRN acabou caindo ali também, e a B tá clear, né? Só o Henrique lá, que já foi pescado também. Tá aí o quinto ponto dele, gente. Tá banido. O Art é subestimado pelo fã do CS, cara. Torcedor que é torcedor da fúria mesmo. Tipo, é torcedor da fúria, só torce fúria. Eu não acho que ele subestima o Art, não, né? Crise no MIBR. O Insane não deitou 20, né? Tá difícil aqui esse jogo, hein, velho. Porra, a ESG jogando demais, mano. Existe cara que só torce pra fúria? Existe, mano. Wood também é subestimado. Malbis. Malbis não é subestimado, não. Ele é bom. Nunca vi ninguém subestimando o Malbis. Malbis é subestimado, cara. Mano, porra, você é louco. É, o Malbis não é brasileiro. Tem essa ainda, né? Tem esse outro ponto. Bota na tela do Henrique e câmera-me. Pelo amor de Deus, câmera-me. Nossa, o Henrique vai tomar o coxinha. Vira! Vira! Tô assistindo o MIBR um pouco nervoso aqui, hein? Mas tamo no 3x2 agora. Henrique. E agora é somente Stanislaw. A C4 vai sendo defusada. Tá atrás do Bulb. Tá lá, meus amigos. Sexto ponto do MIBR. Pelo amor de Deus, que sofrimento, hein, cara? Vamos lá, ó. MIBR vai fazer a entrada pra A aí com... Todo mundo, né? Deixou um coxinha só ali. O bobo tá clear, hein, cara? Vamos plantar C4 rápido aí, guys? Ah, era plantar padrão. Era plantar padrão aí. Mas valeu. Que isso, mano? Que isso, cara? Eles querem descobrir qual é o corpo perfeito, tá ligado? Atomic, com toda humildade, mas... Explica como ganha grana com fisiculturismo. Eu sou leigo nisso. Oh, Rafa. É... Você ganha grana com fisiculturismo da mesma forma que ganha com CS, né? Você já ganhou dinheiro com CS? Não por coincidência, eu também não, cara. Então eu também não vou saber responder, não. Insane. Hum, faltou um aqui pra ficar bonito, hein? Mas duas kills maravilhosas. E o Exit traz um nas costas e é só o Rush vivo. 2x1, existe um mundo pro IBR aqui, cara. Existe um mundo. Que beleza. BR, para finalizar, 13x7 existe um mundo, cara. Acredita aí, mano. Opa, obrigado. 50 bits aí, Joanatas. Tamo junto, mano. Hoje tamo com os alertas desligados mais uma vez aí. Por conta das regras de transmissão desse campeonato, né? Mano, que bobeira, né, cara? Os caras não deixarem os alertas ligados é foda, cara. Mas valeu demais. E os bits, ô Joanatas? Tamo junto, né? Ah, e esse round, hein? Salve, Hammer. Esse round me abalou, mano. Esse aqui me abalou. Tem um mundo ainda. Olha o BRN. Ah, foi escutado, cara. Foi escutado, mano. Ele não vai olhar o pomalão. Caia aí. Um de cada lado. O BRN vai avançando pelo fundo. Os caras vão dar clear fundo. Eles são nerdola, mano. Olha, olha, olha aí, olha aí, olha aí. Olha para a direita. Olha para a direita, não. Ô! Mano, ele viu um centímetro do corpo lá do... Do BRN. Ou do Insane, né? Não sei. Se pá, o cara está ouvindo barões da pisadinha no fone. Ou foi o BRN. Atomic, sabe por que vende mais presentes no dia dos namorados do que no dia das mães? Porque mães só tem uma? Mas aí é foda, né? Se pegar o campo amostral do chat aí, cara... Namorado não tem nenhuma, né? Aí é que é foda, né? Se pegar como exemplo aí a rapaziada do chat aí, mano... Com certeza não dá nem para comparar. Turton no clutch! Já foi um! Quase vem o segundo. Mas aí é GG e Virginia, esses caras. Infelizmente, a IG vence o primeiro mapa 1x0 para os caras aí na MD3. Duro, hein, velho? Duro, mano. O que os caras falaram, né? Assim, de novo. Com todo respeito, os caras eu não conheço. Todos, né? Começou a software app. Eu ouvi uma pessoa que, mano... Não acompanha o CS diariamente como eu acompanho, assim... Diariamente, tipo, todo dia entra na HLTV. Eu acho, né? É o que eu consegui entender daí. Porque, mano... Muito do que ele falou está naquela questão do sentimento de, tipo... Pô, eu sinto saudade do que a LG fez. De ver os amigos. Cara, eu já falei, mano... Isso é uma coisa que só acontece uma vez, velho. Só acontece uma vez. Não vai acontecer de novo, mano. O cenário dele pra frente só vai se profissionalizar. Não tem o caminho de volta, cara. A não ser que a volta... Um espaço de tempo aí de poucos anos, né? Que é quando o CSGO começou a fazer mais sucesso, cara. Mas, mano... Tenho certeza que vai ser por muito mais tempo, cara. E isso vai mudar muito ainda, né? De várias formas. Então, velho... Legal o vídeo pra ouvir opiniões de quem... Tem outros pontos de vistas aí, cara. Mas eu considero que hoje, apesar de a gente não ganhar títulos, o CSGO brasileiro está no melhor momento possível que ele já viveu, cara. O melhor momento da sua história, mano. Nunca teve tanta org, tanto dinheiro investido, tanto jogador bom. Só que os europeus são melhores, né? Um dia a gente vai chegar lá. Hoje os europeus são melhores. A Mythic pediu pra adiar o jogo contra o MBR porque eles estão competindo no Open. Ah, mano. Pode crer, velho. Pode crer, né? E a gente falando que os caras eram folgados, né? Falando aí que os caras... Porra, cinco streamers pedindo pra adiar um jogo. O que eles vão fazer amanhã? Trabalhar, né? Brincadeira, né, velho? O CS é mais simples, por isso que é maior que o LOL, né? Exato, cara. Mano, eu acho que tem algumas coisas que dá pra fazer com o CS pra deixar ele mais amigável do que ele é hoje. Por quê, né? Muitos... Muito do que se fala aí é que as empresas não querem colocar dinheiro no CS porque ele é muito realista, né? Olha a bala do Insane, hein? Olha a bala do Insane, hein? Ele é muito realista. Tem sangue, as armas são tipo arma de verdade. É tipo terrorista contra contra-terrorista. Então tem aí, mano, uma veracidade que de fato toca em temas sensíveis, né? Mas eu não sei se é isso aí também não, velho. Não sei se essa é a resposta, né? Sabe o que ia ser muito da hora, mano? Sabe quando você mata um boneco e ele dá aquele pulão pra cima? Mó nada a ver, tá ligado? Tá ligado? Aquele pulão que dá pra cima de vez em quando que parece que o boneco é o... O foguete do Allomust, cara? Mano, se botasse isso em toda a kill... Mano, toda a kill que acontecesse e o boneco desse um pulão pra cima, velho... Já resolvia, velho. Ia ser muito mais engraçado, tá ligado? E você ia dar risada toda aqui o que acontecesse, velho. Assim, né? Tipo... Eu gostaria que, cara, não precisasse mexer nada pra CSQDC, cara. Mas não sou eu que mando no dinheiro, né? As empresas, né? As empresas que investem no cenário que faz com que... Circulhe aí, mano. É a grana que sustenta os times, os campeonatos, né? Tudo isso vem do patrocínio, né? Então, velho... As empresas mudem a mentalidade, cara? Empresas não têm mentalidade, né, cara? Quem tem mentalidade é o ser humano, velho. Aí você vai falar pra um terrorista não explodir um prédio nos Estados Unidos, cara? Você não vai mudar a mentalidade. Não é assim que funcionam as coisas, né? Salve, Alex. Como é que você tá? Um salve aí pro Yoki... Yoki C-Brother. Pro Valkify também. O público que faz isso? Claro, mano. É uma questão de opinião pública, né? Tipo... Você consegue imaginar o mundo e as pessoas ouvem a palavra terrorista e acham normal, cara? Tipo, isso não existe, cara. A nossa realidade é muito diferente, guys. A gente tá no Brasil, mano. Brasil, cara. Rolava um monte de piada na internet, que era tipo... Como ser preso no avião? Como ser preso no avião? Abra esse site. Aí você abriu o site, mano. Era tipo uma contagem regressiva. Tudo verde, assim. Uma contagem regressiva. Aí o site começava a tocar uma música árabe bem alto, tá ligado? Tipo, umas músicas árabe, não sei o quê, Muhammad, papapá, mano. Aí os caras ficavam falando como ser preso no avião, cara. Tipo, é... Os caras eram foda, mano. Agora imagina você faz isso no aeroporto dos Estados Unidos, velho. Você é deportado na hora, mano. Se não, pior, né? Olha o Geox aí, salve, Geox. Mano, eu entendo o ponto de vocês aí do empresariado, mas eu não concordo, cara. A empresa faz o que o público quer, né? A empresa é feita pra dar lucro e atender a necessidade do público. E se ela não investe no jogo é porque ela sabe que o público dela ia achar ruim. Mano, imagina uma empresa que vende, sei lá, cara. Uma empresa que vende, sei lá, né? Eu posso dar um exemplo e ficar até meio burro aqui e a gente vai tomar o ponto de empate. Mas imagina que uma empresa vende um produto que o público-alvo é sua avó. Analogia minha paixão, né? Olha o Geox aí, salve, Geox. Vamos aí, MBR. Vamos aí, 4x4, bomba, combinado. Não precisava tomar isso aqui, mas não tinha como fugir daí também o Henrique. Olha o insano, hein? Ai, ai. Pau, Malone tava lá, cara. Mano, dá pra entrar nessa B ainda, hein? Tem Molotov e o Turtle. Olha o Exit, mano. Foi pra esquerda, foi pra direita. Agora tem que plantar aí a C4, né? Já foi o Plant. Olha o Exit de novo. Olha o Turtle. Que route do MBR, meus amigos. 5x5. Dura, hein, velho? Dura aí, essa aí. Essa aí é um embate duro, mas eu acho que eu sou mais pudim, velho. A mousse de limão não fica muito atrás, não, cara. Nem tanto mousse, né? Mas aquela torta de limão, tá ligado? Que vem com a massa ao redor e a torta no meio. Essa que é gótica. Um salve, Paulo Jota. Muito obrigado pelo follow aí. O Serguei também. O Serguei é russo, né? Não deve ter entendido nada aí. Mas o Serguei é top. X é aquele sanduíche redondo do gaúcho? Eu nunca comi X, cara. X salada? Olha o MBR. Olha o MBR, hein? Olha, que mapa, hein? Cara, o MBR, velho, pode não ter a melhor Vertigo do mundo. Mas, sem dúvida, tem uma Vertigo, né? X é o misto? Mano, hambúrguer eu sou fã, cara. Hambúrguer eu sou fã, mas sanduíche em geral, como tudo, cara. O fogo foi plantado. Beleza, hein, gente. Beleza. Resite fazendo aí a última kill 10.000 BRs. Tamo de volta, segunda metade. Feijoada ou frango assado e macarrão no Domingão? Frango assado e macarrão é uma coisa só, velho? Mano, eu sou feijoada qualquer dia, qualquer hora, velho. Salve, Matheus. O negócio vai ser mais difícil do que a gente tava esperando, hein? 5x2 existe insano aqui pra tentar esse round, velho. Frango de padaria com macarrão é bom, mano? Não curto muito, não, cara. Obrigado pelo follow aí, Matheus. Tamo junto, hein? Vertigo TR? Vertigo é bem meio a meio, eu acho. Eu acho que é mais CT do que TR. O MBR é bom, mano. O MBR é bom de TR nesse mapa, né? Já comer o calzone? Calzone é muito bom, cara. Calzone é tipo pizza, né? Só que fechado. Mas é uma massa um pouquinho diferente, um pouquinho mais fina, eu acho. Nossa, agora, velho... Quem não tá ficando com fome ouvindo esse papo aí é maluco, né? Exite. Não tem kit, mas tem duas kills já. Valeu, mano. Valeu. Porque, cara, se você parar pra pensar, de todos os jogadores, o Henrique é o mais experiente. Ó o Turtle. Nossa, o MBR tá meio isolado aqui, não tá muito legal não, hein? Exite. Mais um lá, Exite. Não viu? Se o Stanislaw pegou aqui, eu tenho que conseguir essa troca. Insane. Henrique, que beleza. 3x1 agora. Vamos aí. Z4 ficou no buraco? E aí? Quase ele pegou aqui no BRN, mas beleza, hein? 11.000 BR. BRN, que mira. Cavala, meus amigos. Mas ficou um 3x2, hein? Calma aí. Henrique, traz o primeiro. Pulou pro segundo, mas aí... Veio o Exit na sequência. E é 13 de... Com a desclassificação, quem passa seu adversário na casa é o empurra de árvore. Pare! O vencedor do duelo enfrentará ainda nessa terça-feira a Odic pela rodada 6. O regulamento pelo CSGO diz que indivíduos, incluindo coaches, estão proibidos de participar do evento. Não devem ser empregados ou parceiros ou organizadores do evento, incluindo parceiros de stream, nem ter acesso à área exclusiva. Tá proibido coach ir pela válvore. Pare! 2x1 BRN, Zeno Clutch. Vai que mamamos, né? Mano, agora certeza que os malucos da Empurra Thiago... Certeza que os caras da Empurra Thiago, eles jogaram o jogo daquele jeito, né? Eles viram o cara e falaram... Ah, eles estão com o coach, cara. Eles estão com o coach, rapaziada. Relaxa aí, mano. Relaxa, pô. Tá ligado? Os caras devem ter jogado essa partida numa Gucci, velho. Porque ele sabia que ia ganhar, mano. O Closed não era hoje? Não, mano. Estamos no Open. Amanhã tem mais Open. E termina na quinta, né? Termina na quinta o Open. O que vai ter Closed é Closed da... A IEM Brasil, que é outro campeonato. Que é amanhã só. Ou é hoje? Não sei. Acho que é amanhã. Ah! Prnc Turtle agora contra o Valco. Prnc Turtle agora contra o Valco. Mano, o Valko esqueceu, cara. O Valko esqueceu. O que ele esqueceu? A BOMA! Porra, bateu até uma nostalgia agora, hein? Aleijo maior. Que peleda. Era futebol brasileiro? Não era campeonato brasileiro? Era campeonato, pô. Ó o Henrique. 3x2. Tô no meio os caras, hein? Vamo se ligar das costas, hein? Vamo se ligar aí. Tem que se esconder aí, cara. O Turtle não tá na posição legal não, mano. Olha a desgraça acontecendo. Olha a desgraça acontecendo. Ronaldinho Soccer 97. Mano, pior que eles vão plantar pra base. Os nossos dois CP vão chegar, meu, tá? Beleza. Agora eu acho que dá pra acelerar, hein? Agora dá pra acelerar. O BRN tem que jogar por último, hein? O BRN tem que jogar por último. Essa aqui era importante. 2x2 agora. Meu Deus. Olha o Valko. Ué, mas... Opa! É só defusar agora, mano. É só defusar. Pelo a madrugada. Cimento, guys. Cimento, guys. Cimento. Cimento. Vocês sabem o que é cimento, sabe? Opa! Opa! Entrega, Nilva! Entrega, Nilva! 15% BR-11 pra... Mano, quem é mais jovem e escuta um negócio desse, ele não deve nem entender, né? Transformar o juiz em cachorro, cara. Hoje em dia não tem isso mais, né? Ai, ai! Henrique BRN! O Jorge tá com 15 de vida, ele flechou, vai passar, meu Deus! Ninguém viu, ninguém viu! Pelo amor de Deus, que é o Dintense do BR. Vem se o segundo mapa comemora, brasileiro. Substruir. Principalmente como você não tem uma base sólida de Academy, como o BR. O BR conseguiu construir e trouxe dois monstrinhos aí, que é o BRN e o Turf. Vamos lá, hein? Vamos de jogo, mano. Acabou a fofoquinha. Olha o... Olha o BRN, hein, cara? Que qualidade. Que qualidade do BRN, velho. A C4 vai ser plantada aí. É MPR de TR. É pistol round vindo aí pro time brasileiro. 4x1 Stanislau aí. O único problema que eu acho com o Imperial foi esse conflito entre promessa de trazer as lendas e mudar a line. É, então. Mas, é... É, né? É. Mas eu acho que, cara, os 4 Mundial em 2 jogos diferentes é loucura, mano. Vamos lá, hein, cara? O tempo vai passando aí. 34 segundos. O BR tá com 4 lá pra B. Na verdade, tem um pra A ainda, marcando costas, eu acho. E é o Insane que traz a kill no Palmalone, hein? Tem o Stanislau dentro do bombe. Vai vir a entrada. São dois jogadores CTs ali pra fazer a defesa. 20 segundos. Vamos, BR! Já vi o primeiro Turtle, Henrique, com a outra kill. E é 4 contra 2, o BR entra perfeitamente nesse bombe da B. Insane! Que isso, cara? 4 contra 1, é só o Rush vivo? E aí, Rush? Vai guardar, meu parceiro? Eu também. Meu Deus, o Mi BR é o melhor time do mundo, cara. Mano, que isso, o que é aquela do Exit ali, cara? O bomb foi plantado. Mano, ó. O cara tirou uma arma e vai guardar, né? Cara, o CS que o Mi BR tá jogando aqui? Mano. 2x1. Eu sei que eu sempre falo isso, né? Que dar o follow ajuda na busca das parcerias. E eu nunca tenho parceria, né? Pra você ver como falta ajuda ainda, né, velho? Como falta ainda, cara? É duro, é duro, velho. Se quiser seguir nas redes sociais, o Carlitos mandou aí o exclamação atômica. Teve até hype train nessa live, mano. Da hora, hein? Hype train, velho. Vai chegar, vai chegar, mano. Um dia chega. Nem que seja parceria de agiotismo, né? Umas paradas meio tortas assim, mas um dia chega, cara. Eita porra. Um x2. Mas no câmera mesmo, ele... Tá dando certo, velho. Tá dando certo, velho. Tá dando errado. Tá dando errado. Calmou. Calmou. Tá dando certo. Tá dando certo. É 3x1. Meu Deus, olha o Valco. Olha o Valco. 1x1, Turtle contra Valco. Meu Deus! Uh! Uh! Henrique. Onde tá esse maluco? Eu nem vi, cara. Ai! 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 3x2. Meu Deus do céu. Não tem tempo, cara. Nossa! Opa! 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 Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, rapaziada. Em cima, mano. Beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Mano! Estourada do BPR aí, né? Meu Deus do céu, mano. 2x2. Eu já ia falar que era um 3x2 bom pra nós, mas o negócio tá mais esquisito. 1x1. Eu acho que já vai acabar também, né? Amanhã se pau transmita, hein? Amanhã vão ter os jogos finais do Seed, né? Ai! Ai! Opa! 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 Acabou, porra. Acabou, velho. Olha o BPR, hein? Turtle, 3 kills, incêndio, 2 kills. Que beleza, hein? Mano, Turtle... BRN. Olha só esse... Mano, movimentação chata do BRN. Olha ele, já trouxe aqui no Geoge. 4x3 agora pro BBR. Tamo procurando o Costinha lá na B, mas... O perigo é aqui, né? Será que o Penislau vai imaginar? Ele não vai imaginar. Ele não vai imaginar. Cameraman, bota aí no Turtle. Bota no Turtle aí, ó. Aí, ó. Meu Deus, ele vai imaginar. Vai imaginar no próximo round, porra. 3x1. Beleza, que beleza, que beleza. Insane com mais uma dele no round. O Jorge foi na casa dele e falou, Jorge, você... Um rapaz tão bom. Joga tanto CS. Para com isso, Jorge. Para com isso. Toma 7 bilhões de dólares aqui pra você. Aí, velho, o Jorge caiu em prantos. Ficou em prantos. Caiu em lágrimas. A real é que ele sentia muita dor na boca quando era criança. Aí cresceu cheirando a dor na boca. Logo virou o Jorge cheirador. Vamos aí, porra. Vamos virar a 3x3. Tá perigoso isso aqui, hein, mano. Pelo amor de Deus. Obrigado, Jeffrey Oliveira. Obrigado, VBT, pelos follows. Obrigado, rapaziada, que tá colante hoje com a gente. Tamo junto de mais, velho. Obrigado a todo mundo, mano. Ó a pescada aí do jacaré, hein. Ó a mordida do jacaré. É, 3x2. Ele sabe. Ele sabe. Vamos, Henrique. Mais uma. Essa WP tá bonita, hein, mano. Preta com o adesivo da fone. Eu não sei nem que skin é essa, cara. E olha só o Mi BR. Que tipo o Mi BR 7. Mano, a gente meio que... Tem dinheiro, né? Meio que tem dinheiro. Mas ainda não tem muito, né? Gosta de ganhar uma comida de presente? Não, cara. Não gosto, não. Só quero dormir. O Mi BR não fecha o mapa? Calma, porra. Oi! Que isso, mano? Você viu a movimentação? O Turtle tentou puxar a mira ainda pro segundo, cara? Rasga ele. Rasga ele. Em sentido do céu! O que que foi isso? É a melhor arma do campeonato do jogo, cara. Essa MP9. Pelo amor de Deus! 2x2 agora? Olha esse round, hein, mano. Olha o que que esse round tá virando aqui. 42 segundos. O Exit sabe que a C4 tá lá embaixo. Podia descer lá o Henrique, hein. Mas ele tá com medo dos caras voltarem, né? Eles vão ver porque eles sabem que o Exit tá miado, mano. Olha o safado, cara. Olha o safado. Mano, aqui é bom até guardar, sabia? É bom até o Henrique guardar, velho. Nem vai, mano. Nem vai. Colete 1, M4HE. Ô, mas valeu total esse round aqui, hein, velho. NT total, mano. Casa de Aposta? Casa de Aposta eu já acho mais de boa, mano. Casa de Aposta eu já acho mais de boa. Mas também tem um porém, né? Tipo, eu faço muita live desse campeonato. E esse campeonato ele não permite o patrocínio de Casa de Aposta pelos streamers. Então, tipo... Nem poderia fazer propaganda se eu tivesse parceria, cara. Toda Casa de Aposta tem Cassino? Todas tem? Não sei, velho. Não conheço muito bem, não. Henrique, duas kills, hein? Eu tô sentindo que é agora, hein, velho. Eu tô sentindo que é agora, hein? O Elon Musk vai ter que visitar o Geo Cheirador de novo, hein? Porque ele não vai ficar muito feliz aqui depois desse round, não. 4x2. Palmalone e Geo Cheirador contra 4 aqui. O MIBR tá a duas kills de vencer a partida em cima da EG, que é o melhor time do grupo depois do MIBR, né? Só vamos. Ih, os caras vão descer B, hein, mano. Não tem ninguém na B, velho. Não tem ninguém na B. Vamos descer 1, guys. Vamos descer 1. Desceu. Desceu. O BRN tá de AUG. O BRN tá de AUG. Meu amigo. 8 segundos. Acabou, porra. E acabou, meus amigos. Vitória do MIBR sobre a Lugutinha, meus cês. O BRN tá de AUG. O BRN tá de AUG. Tchau.